Nem sempre o que relui os novos é novo de verdade, porque há o velho que é novo e o novo que é velho. Figuras como Eduardo Leite, João Dória e até mesmo o estão presidente Jair Bolsonaro são o novo que representam o velho. Sim, eles representam o estelionato eleitoral, eles representam a enganação, a mentira. E é claro, a fala de conveniência, sempre aquela fala que agrada o eleitor na eleição, mas que quando chega ao poder faz exatamente o contrário. É claro que a parte do que nós sabemos que tem muito bolsonarista que votou no Bolsonaro para fazer exatamente o que está fazendo, tirando essa parcela, há uma parcela hoje de descontentes, de eleitores que disseram não ao lulopetismo, mas que também estão dizendo não ao bolsonarismo, porque se sentiram enganados mais uma vez. E a quantidade de votos nulos e brancos representam isto. Ah, é uma burrice votar nulo. Pode até ser uma burrice. Porém, esta burrice é estimulada pela própria classe política, pelos maus políticos e por uma parcela da sociedade, que, na sua grande totalidade, não toda, mas enfim, despolitizada, se sente não atendida, não representada, e talvez entenda que a única forma de expressar o seu sentimento de não conformidade é o voto nulo, o voto branco ou até mesmo a justificativa do voto. Portanto, nós temos um desafio muito grande. Quer transformar este eleitor que está cansado do novo que é velho e talvez trazer o velho que é novo na política brasileira. Porque o velho na política que é novo é quem tem projeto de fato e não fica somente na devoção do seu nome. E isto que é o novo na política no Brasil. É a implantação de um projeto e não somente de um nome. Porque nós estamos esperando, e nós temos uma tradição, de esperar o Dom Sebastião, o salvador da pátria. Nem na novela existia o salvador da pátria, que dirá na realidade dos fatos. Portanto, nos tempos atuais, nós precisamos entender que o novo não é a figura de um jovem ou de um candidato como Eduardo Leite, que é bonitinho, cheirosinho, delicado, com voz macia, mas sim aquele que realmente tem uma proposta para o Brasil, que tem uma proposta para o município, tem uma proposta para o seu estado. É isto.